Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos de volta com a nossa aula de matemática. Teremos mais uma aula de matemática e nós vamos falar sobre a posição de uma reta. Então, abra um livro na página 108 e vamos acompanhar a aula com a Tia Fernanda. Primeiro, vamos compreender o que são retas. A reta é uma figura geométrica formada por infinitos pontos que estão alinhados. Ela é ilimitada em dois sentidos. Quando construímos uma reta, devemos utilizar as letras minúsculas para representá-las. Observe, abaixo nós temos a reta T. Todo mundo observou aqui, o nome dessa reta é reta T. E nós podemos observar que ela tem continuidade para os dois lados. Então, ela é ilimitada para os dois sentidos. Ela é infinita para os dois lados. Uma reta pode ser construída em três posições. Ela pode estar na horizontal, na vertical ou inclinada. Então, quando a reta está em pé, falamos que ela está na posição vertical. Quando ela está deitada, posição horizontal. E quando ela está de ladinho, tia Fê, chamamos dessa posição de inclinada. Duas ou mais retas podem ter as seguintes posições. Então, as retas podem ser concorrentes. Quando elas são concorrentes? Retas concorrentes possuem um ponto em comum, pois elas se cruzam. Então, toda reta que se cruza é chamada de concorrente. Certo? Porque elas têm um ponto aí no centro em comum. Então, observe aqui, nas retas B e E, elas se cruzaram. E na reta S e V, também se cruzaram. Então, são duas retas concorrentes. Porém, as retas concorrentes, elas também têm classificação. Quando as retas concorrentes, ela tem quatro ângulos formados por ela. Os quatro ângulos formados por ela são iguais a 90 graus. Elas são chamadas de perpendiculares. O que isso quer dizer, Tia Fê? Quando elas são duas retas que estão retinhas, na vertical e na horizontal. Então, os ângulos, que são as aberturas entre elas, como nós podemos ver ali, ele é um ângulo reto. Ele não tem nenhum tipo de inclinação. Então, quando esses ângulos não têm nenhum tipo de inclinação, nossa abertura é reta, nós chamamos de retas perpendiculares. Então, na figura abaixo, as retas R e S, elas são perpendiculares. Já se os ângulos formados forem diferentes de 90 graus, ou maior que 90 graus, ou menor que 90 graus, elas são chamadas de concorrentes oblíquas. Na figura abaixo, representamos as retas U e V como oblíquas. Por que, Tia Fê? Porque elas estão inclinadas, elas não são retas. Elas estão inclinadinhas. Então, nós temos ângulos mais abertos e ângulos mais fechados, que não são ângulos retos. As retas, elas também podem ser classificadas como retas paralelas. As retas paralelas, elas não possuem ponto em comum. Por que elas são paralelas? Porque elas estão uma ao lado da outra. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical, podem ser duas ou mais retas inclinadas. O que não podem é se cruzar. Elas não podem se cruzar. Se elas estiverem uma ao lado da outra, elas são chamadas de retas paralelas, porque elas não têm ponto de cruzamento, não têm ponto em comum. Vamos falar um pouquinho sobre o que são segmentos de reta. O segmento de reta, ele é limitado por dois pontos da reta. Então, nós temos uma reta, e a palavra segmento significa um pedaço dela. Então, um pedacinho da minha reta, que vai do ponto A até o ponto B, é o meu segmento de reta. É o pedacinho da minha reta. Então, eu chamo ele de segmento AB, porque é só o pedacinho que vai do ponto A ao ponto B. A parte entre o ponto A e o B é chamada de segmento de reta. Veja mais segmentos de reta. Então, nós temos aqui, abaixo, o segmento AB, que só vai do ponto A até o ponto B. Nós temos o segmento de reta PQ, porque vai do ponto P até o ponto Q. E nós temos o segmento de reta RS. que só vai até o ponto R até o ponto S. Já fez se a reta continuasse? A reta pode continuar, mas o segmento é só aquele pedacinho que vai de um ponto ao outro. Nós vamos falar a diferença agora entre círculo e circunferência. Já fez por que você vai falar sobre isso agora? Porque tem um exercício que vocês vão precisar identificar. O que são círculos e o que são circunferências. Então, a tia Fernanda já trouxe a explicação para que ninguém precise pesquisar depois. Então, vamos entender. A circunferência e os círculos são figuras geométricas planas que aparecem com frequência na natureza. Assim como outras formas geométricas possuem seus elementos. A circunferência e o círculo também possuem algumas características especiais. O que é circunferência? Uma circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo chamado centro da circunferência. Então, olha lá. Vamos ver o desenho abaixo. Nós temos um centro e ele está distante desse centro. Ok? Ou seja, ele é formado por pontos que possuem a mesma distância do centro. Do centro até qualquer local da circunferência, ele tem exatamente a mesma distância. Certo? Agora, vamos entender o que é círculo. A definição de círculo é decorrente da definição da circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Veja a figura. O que nós podemos entender aqui? Que a circunferência é o contorno. Isso significa que o centro dela está vazio. Já o círculo não. É quando aquele contorno está preenchido. Então, dentro dele está tomado. Vamos ver figuras que representam a circunferência e figuras que representam o círculo para nós podermos entender melhor. Por exemplo, os pneus da bicicleta e os bambolês são exemplos de circunferência, porque eles só têm o contorno e o centro está vazio. Porém, a pizza e a moeda representam um círculo, pois suas extremidades são uma circunferência e seus interiores são preenchidos. Olha aqui, eles não têm somente o contorno. Todo o interior dele está preenchido. Tanto da pizza, que não tem só a beiradinha, certo? Quanto da moeda, que dentro também está preenchido. Então, essa é a diferença entre círculo e circunferência. Vocês entendendo agora a diferença entre as posições das retas, o que são retas e semirretas, e a diferença entre círculo e circunferência, façam as atividades, que a tia Fernanda voltará na próxima aula para corrigi-las. Beijão, galera. Até a próxima.